Os municípios poderão contratar médicos cubanos por convênio diretamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, de forma semelhante a que acontece no Mais Médicos, mas sem a interferência do governo federal. Nesse caso, os profissionais serão pagos com recursos do próprio município. A permissão foi uma das decisões tomadas na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, formada por representantes da União, dos estados e dos municípios. O ministro da Saúde explicou que cada município irá definir como fará a contratação. 1.500 prefeitos brasileiros não aderiram ao programa Mais Médicos, portanto não tem nenhum profissional na sua cidade. Agora os novos gestores querem ter médicos do Mais Médicos, mas o nosso orçamento já está votado e em andamento eu não tenho como fazer essa ampliação. Então nós estamos criando um mecanismo para que esses municípios possam acessar diretamente a OPAS e fazer o convênio trazendo os médicos e também que municípios que já tem determinado número de médicos possam ampliar. Nós vamos oferecer um modelo padrão de legislação, de suporte legislativo e um modelo padrão de contrato com a OPAS. A Comissão Tripartite também discutiu a distribuição de recursos para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que são marcadas previamente. 360 milhões de reais estão disponíveis no orçamento do Ministério da Saúde para esses procedimentos. O governo vai determinar um prazo para que os estados organizem uma fila única. É a partir dessas filas que vai ser planejada a distribuição de recursos. Nós estamos propondo 40 dias para que os estados, municípios, se organizem em uma fila única e apresentem a fila para que nós possamos definir um critério de distribuição dos recursos disponíveis para o mutirão.